Irmão Pensando que já não tem mais saída Dessa grande aflição Mas você já se converteu Deus resolve os problemas teus Deus não vai te desamparar Vai te ajudar Não fique assim desse jeito Com angústia no peito Triste a chorar Deus não vai te desamparar Vai te ajudar Pra você vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Eu sei que a prova é tão grande Que chega a te afligir Em breve vai chegar muitas vitórias Então você vai sorrir Não deixe a sua cruz em mão Em breve você vai descansar Deus não vai te desamparar Vai te ajudar Não fique assim desse jeito Com angústia no peito Triste a chorar Triste a chorar Triste a chorar Deus não vai te desamparar Deus vai te ajudar Pra você vencer Não fique assim desse jeito Com angústia no peito Triste a chorar Triste a chorar Triste a chorar Deus não vai te desamparar Deus vai te ajudar Pra você vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer